Estamos de volta e agora só resta finalizar o game Ai meu olho Acabei de lembrar que eu não terminei de upar outra espada que eu tenho Muito bom Que ótimo momento para me lembrar disso na hora que eu vou voar com o chefe final do jogo Vamos na calma Eu disse na calma meu querido Certamente ele não foi na calma Eu não gosto do fato de que meu ultimate fica me enganando na hora que ele ataca Nossa, que pé pesado Rapaz, rapaz, rapaz Ele morreu Tá tranquilo meu querido Easy game Vou até tomar um negócio aqui Toma O problema É que nesse tipo de jogo A luta só começa depois que acaba Claro que tem que ter um negócio desse né Subir o braço do universo aí para levar o cadáver e trazer um bicho pior ainda né Sim Um Contemple, poderoso chefe Zezinho da constelação Complicado, né? O que aconteceu aqui, meu Deus? Aí, rolei sem querer Nossa Senhora É um daqueles bichos que fica sumindo, né? Rolei, tá tranquilo Tá bom? Quanta porrada o senhor dá, moço? Não enxergo nada, não sei o que está acontecendo Nossa Senhora Eu não sei se eu conseguiria desviar disso mesmo se eu estivesse vendo, viu? Tá um pouco complicado levando enquanto que eu não consigo chegar perto do bicho Pra... Pra poder atacar, né? Sempre que eu chego perto, o bicho já tá longe Rapaz Errou, filhão Errou pra caramba Não sei como que eu desvio disso Não sei nem onde é que tá vindo E o Vaca Negra morreu Explosão, explosão Nossa! Nossa, que explosão, velho É, esse aqui tá complicadinho Uh, rolei, mas não deu Rolei, mas não deu Nossa, ele tem outro golpe Rolei, não saiu Rolei, não saiu É Essa foi rápida Fica complicado, né? Puta, em cima... Ele sumiu pra aparecer em cima de mim, cara Você tá de sacanagem comigo, né? E começou, começou as brincadeiras Ruim que eu não goste De ficar voando Ah! Bom respawn de golpe, viu? Inclusive Caramba, para de ficar pulando de um lado pro outro, saci Tá, vou atacar aqui Não vai reto no bagulho, não Faca Negra É, beleza, eu só mulo também Esse golpe acho que não vai funcionar muito, não Eu rolei Eu rolei, hein? Eu rolei e não consegui desrolar Ai, que dor Nossa, nossa, eu fui crucificado Isso aqui tem um bagulho passando aqui pra caramba Acabou... Acabou minha... 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 negócio E o bicho não para de correr Para de correr, droga Eu rolei Eu rolei Oh, filha de uma... Ah, explode! Não enxergo, não enxergo, não enxergo Acho que eu to no lado certo, mas não sei Vamos lá, vamos lá, desce a porrada Não tem nem o que esperar Só desce a porrada Vou tomar um negócio aqui, por acaso eu precise... Ele já come... Ele já começou as brincadeiras chatas de ficar correndo Ai, meu ultimate vai correr na direção do poder dele, muito bom Ai, para, mano, eu chego nele e ele corre, mano Que bagulho chato Por isso que as builds de força é melhor Porque você chega e dá uma porrada e o bicho já perde metade da vida Como é que eu to errando um bicho enorme desse? Não sei Não sei Não sei nem o que que é isso aqui que ele tá fazendo agora Nossa, para com essas estrelinhas Ô bicho estrelinha, viu? Mas aí fudeu, mas aí fudeu pra caralho Mas aí fudeu muito, mano Caralho Para, para com os ataques de magiazinha Cheguei nele e ele fugiu Vai explodir, né? Ah, eu chego, eu chego nele e ele explode Vamos lá que ele tá quase morto Aí, morreu Morreu, morreu, morreu Chega, chega Acabou as magiazinha, né? Nossa senhora, já cê deu o que tinha que dar de magia já Obrigado aí, faca negra Braço Agora, antes de eu fazer o final do jogo Vou dar um save aqui bacana e já volto Bom, backup feito Vamos agora para o final da Rani Que é o final que eu escolhi fazer Já que eu fiz a quest dela inteira, né? Então, vambora the battle is over, Icy Ok. I do solemnly swear, to every living being and every living soul, now cometh the age of the stars, a thousand year voyage under the wisdom of the moon, here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond, into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? My fey consort eternal. 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 Legenda por Sônia Ruberti